E quando pela quinta vez a trombeta tocar A porta do inferno então se abrirá O mal será liberto para atormentar Aqueles que não foram fiéis a Jeová Os homens vão querer a morte sem tregar E certamente deles ela fugirá Desesperadamente vão me dar perdão Durante cinco meses assim ficarão E quando pela sexta vez a prombeta tocar Docentos milhões de anjos do inferno virão São eles cavaleiros da destruição Matando a dança parte da população E quando o sétimo anjo tocar a última trombeta Haverá no céu grandes vozes que dirão Os reinos deste mundo vieram a ser Do nosso Senhor Jesus Cristo E ele reinará para sempre E os vinte e quatro oceões Que estão assentados em seus canos diantes E aí